Atenção chegou a chatuba, hein? Atenção chegou a chatuba, hein? Vamos curachar, hein? A de nada e 10 do meu corpo é um animal, a chatuba vive esquisada, um bom de técnico anal Mulher e prebóis, valeu o técnico anal Eu estou trazendo aqui uma nova série com modpack, pessoal Sim, modpack e, mano, vai ser muito foda porque eu nunca trouxe isso no canal Trouxe, trouxe Nunca trouxe isso no canal, acho que vai ser muito legal, uma experiência nova pra vocês aí Então vai ter um modpack muito foda e o download tá na descrição, mano Se vocês querem puxar esse modpack, é pra 0.14 Vocês podem testar também nas novas versões, vocês me digam aí se rodou Eu posso trazer depois, ou então eu posso também depois tentar atualizar ele pra novas versões, tá? Mas o que acontece, pessoal? Como eu tô gravando aqui na 0.14 E é ruim ficar atualizando ela, trocando de versão pra poder tá gravando, tipo, outras coisas Porque daí, tipo, é ruim depois pra colocar de volta e tudo mais Eu vou dar uma parada pra trazer certos conteúdos dos canais Por exemplo, o Jeff's World, que já tá meio esquecido mesmo Esse erro aqui já explica porque que é Esse aqui também Então, pessoal, então isso foi dar uma parada com o Jeff's World, que já tá meio parado mesmo E vou focar nessa série aqui, beleza? Então é isso, pessoal, o download do modpack tá na descrição Vai ter o canal, o Twitter de um carinha muito foda, hein, mano Que é o Real Games, mano Ele me disponibilizou dois, três mods dele, quatro, eu acho Quatro, só que só três pegou, tá, Real O Ney e Pocket não pegou Você pode atualizar aí e me ajudar depois, beleza? Mas é isso aí, cara Tem três mods no modpack dele aí O Ney vai tá junto também, o Ney e Pocket Aquele que é o Note and Note Itens Acho que é aquele que é tipo um Make into Me Nights Onde você pode ver o Craft Como não tá pegando, eu vou usar o próprio O Tall Box Também dá pra fazer isso, eu não vou pegar itens, né Porque isso não seria pesado E tudo mais, pessoal Então tá, é um modpack cheio Tem vários, os créditos também pra quem criou os mods São os próprios mods, beleza? Então é isso, pessoal Vamos começar aqui, então Nossa série que chama Aventura Power Ranger Pelo motivo de que o principal vai ser tipo Cumprir as missões do Power Ranger Que eu tô fazendo, beleza? Aqui também vou dar uma pausa de fazer Porque eu vou estar gravando, né Bom, tá meio lagado aqui Deixa eu tirar um pouco da renderização, né São muitos mods Por isso talvez lague um pouco Aí, melhorou Então vamos lá, né, pessoal Primeira coisa é pegar madeira, né O que eu tô fazendo pra cá, mano? Pegar madeira é pra lá, beleza? Então vamos lá Vamos pegar madeira Espero que vocês gostem dessa série, mano Já vai deixando like Se inscrevendo no canal aí Vamos até bater aí Os 6.300 likes Olha só Essas flores diferenciadas aqui São do mod do... Dele, ó Acho que são o mod dele Ah, é verdade Tem o Botânia, no caso Que tem duas flores Muito louca, mano Eu tô com o Botânia Eu tô com o Blood Magic Tô com outros mods, mano É... Mod da 0.14 Outros novos Que tão pegando a 0.14 também E entre outros Beleza Então vamos lá Pegar madeira, mano Deixa eu pegar madeira, velho É que tem madeira aqui Pra gente tá Fazendo os bagulho, hein, mano Oi Então, né, pessoal Voltei aqui, né E é isso aí, pessoal Então agora Vamos focar aqui Encontrar logo esse negócio Bom, depois eu pego essa flor aqui Acho que tem que tá melhor, né Eu tenho que tá mais equipado Antes de pegar Pegando essa florzinha aqui O som tá um pouco alto Deixa eu baixar aqui Cara, eu não manjo nada Eu tenho que me informar com ele Sobre o Botânia E o Blood Magic Que são modos que eu não manjo Caraca, tem muita flor aqui Beleza Tem muita flor aqui Então eu tenho que me informar Com ele certinho, né Qual que é o objetivo do bagulho Eu sei desse nos comentários aí O que eu devo fazer aqui, mano Me guiem aqui Cara, eu vou esconder o chat Porque é ruim O negócio Opa, achei uma caverninha aqui Achei uma árvore aqui Madeira Isso é muito bom Deixa eu pegar aqui Uma parte de metade Aqui não tem nada Vamos então pegar aqui As madeiras, né Lá tem cana Doze anos de cana, amigo Então é isso aí, né Vamos pegar aqui Madeira, pessoal Bom, voltando aqui No caso, eu tinha dado uma cachadinha Não falei isso Acho que eu só falei Mas é isso aí, pessoal Então é isso aí Deem ideias Deem dicas do que eu posso Estar fazendo aqui na série Beleza, vai ser muito bom Lembrando que eu estou usando A série do O mod do Power Ranger Então é bom vocês estarem Tipo, sei lá Vendo Como é que Dá pra estar jogando melhor E até eu recomendo Vocês usarem Quem gosta Quem é youtuber Que quer jogar com um mod Bom pra survival O Power Ranger é um dos mods bons Só falta colocar mais missões nele Beleza Beleza Aqui só uma árvore só, mano Vamos pra lá, então, mano Mas não vai ter nada Porque tem esse bioma muito chato Tem várias flores ali Vamos embora Então, pessoal Estou vendo aqui um bioma Cheio de nada Um bioma cheio de nada Estou com fome Caralho, mano Será que eu vou morrer de fome já De cara Ali tem árvores ali Preciso de comida também, cara Comida é muito importante, cara Mas isso aí, cara Preciso de comida, cara Comida é o essencial, cara Eu acho que eu vou pegar Um mod meu Que é bem antiguinho aí Que era um de comida Ele ajudava a adicionar Algumas comidas bem simples Ah, tem porcos lá, mano Então vamos já ficar aqui por perto Que tem bastante árvore Vacas Vamos craftar algumas coisas aqui Ah, aqui está fazendo os corantezinhos Por enquanto eu não quero Quero só uma craft mesmo Ô, porra E olha aqui quem chegou aqui já, mano Olha quem chegou abafando aqui já Olha quem vem incomodar aqui, mano Eita, porra Eu caí no buraco Eu caí no novo Fudeu a porra toda agora, mano Estou com fome Será que eu vou morrer já, mano? Porra, mano Não deu nem tempo, cara Caraca, mano Estou em apuros aqui já, mano Os mod são modos complicados de jogar, mano Eu tenho que me... Me... Me acostum... Me preparar rápido Ficar forte rápido Porque senão eu vou ficar morrendo sempre E vai complicar, né? Beleza Pior que eu achava esse bioma Que vai ser foda de novo, mano Ele vazou, ele vazou Então vamos lá Vamos subir de fininho Tomara que ele não veja a gente, né, pessoal? Senão vai complicar Ele está lá, hein? Vamos tomar cuidado com ele, cara Caraca, mano Que... Que foda, mano Que foda Já vi aqui um monstro de massa Me incomodar E vocês sabem que... Eita, tem dois ali, mano Corre, negada Corre, corre, negada O bagulho vai... O pau vai comer, mano Mano, fazer rápido a minha espadinha Antes que eu spawne outro aqui por perto, mano Caraca, estamos em apuros aqui, cara Apuros Apuros e apuros Ai, meu Deus do céu Estou com medo Na moral, estou com muito medo Vai que um deles vem aqui, mano Na moral Por enquanto está bom Isso aqui é uma espadinha de madeira Pega crafting Vamos lá matar uns bichos, mano Primeiro eu vou matar esses carinhas aí Que eles dão dinheiro, né, cara? Vamos ver se eu consigo matar deles aí Vamos lá, vem cá Vizerar, vem cá Você acha que eu tenho medo de você? Eu sou um Power Ranger, mano Nossa, mano Verdade Tem um mod de sangue, pessoal Caraca, mano Eu não sei porque ficou em câmera lenta aqui, mano Eita Eita Fora onde ficar em câmera lenta Tem um mod de sangue também, pessoal Pra quem não sabe, beleza Tipo um... É bom isso aqui pra lutar Olha só, gostei Eita, não mata eu não, bicho Aê, matei Tem sangue no chão Será que esse sangue vai servir alguma coisa? No momento eu acho que não serve pra nada Cara, eu tô com um coração, mano Ele dropou uma carne de zumbi? Ele não dropou não, cara Ele é cuzão Tô com um coração Então vamos rápido, mano Porque se eu morrer de fome Caralho, cadê os pigs, mano? Ali, ó Tem uma ovelha Ovelha não dá carne nessa versão? Que é foda, né? Eu tô fazendo um mod pra isso aí Pra ela dropar carne Vamos, vamos, vamos Primeiro as vacas que dão mais nutrientes, né? Só pra comer alguma coisinha rápido Aê, matamos Esse mod de sangue até que ajuda, cara Ele deixa, tipo, a câmera lenta Lenta quando vai matar Tá ligado? Dropou Uma carne Matar os pigs Ele spawnou mais flores Então também já vai pra Ó, não Tem carne de ovelha assim nessa versão Tem carne de ovelha, cara Eu não lembrava essa carne de ovelha aqui não, hein? Rapaz do céu, hein? Só porque era na Na 15, cara Que aparecia a carne de ovelha Ih, pigma, subiu em cima do sangue Foda, foda Aí Agora vamos tentar pegar uma É, pedra Nossa, mano Comer alguma coisinha rápido Primeiro Nossa O pigma não dropou nada, mano Que safado miserável Vamos pegar pedra rápido, mano Que eu vou ficar com fome Acho que eu vou morrer de fome, cara Vamos lá, Jeff É missão Impossível aqui Caraca, mano Ah Me atacaram por trás, velho Puts, cara Que pisada, mano Que pisada Que pisada Foi bem cuzão aí Caraca, mano Nossa Que mancada desse Deve ter sido um monstro de massa, cara Puts Mas vamos voltar lá Vamos ver se acha que aquele lugarzinho lá Foi por aqui, eu acho, né Caraca, mano Que pisada Ali eu tava aqui, me matou ali, ó Eu vou ser, né Seu salafrário O PVP doido aqui Porque tá vindo mais um atrás de mim Se eu não me engano Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Seu PVP Nossa Melhor luta, mano Melhor que Dragon Ball isso aqui, velho Na moral Tô tendo que lutar já Levando um pau aqui Desses caras aqui Um Aê, matamos Vai, pega Pega o Caraca, mano Carne de zumbi, cara Eu nunca pensei que ia precisar disso aqui Pra sobreviver Agora eu vou entrar no nosso buraquinho ali Que isso que Olha os nossos itens, cara Ah, fica Ah, o tombstone aquele do Ah Esse é o tal do mula Então, pessoal Estamos aqui trancados aqui no momento Eu preciso de pegar algumas coisas Mano, será que eu vou ter que amanhecer, mano? Pô, aí seria complicado, hein, mano O que é isso que é água? Ah, o céu Meu Deus Eu tô Muito burro Eita, tem um creeper ali, mano O que que eu fiz da minha vida? O que que eu fui tampar aqui, mano? Tampa aqui de volta Não Não, não faz isso aqui, não Quebra aqui, ó E tampa ali Eu sei quando vai tá de dia aqui Ainda pode trabalhar Põe a corte de bloco aqui Cara, aqui é design É engenheiro É tudo, mano Mais e mais Isso aqui, ó Vou fazer aqui A gente vai pegar um pouquinho de pedra, né? Tomara que nenhum creeper Entra aqui Então, creeper bem ali O tombstone, no caso, pessoal Pelo que eu não lembrava disso É o Aquele que, tipo, deixa No caso Quando você morre, né? Tem aquele negócio que tem em cima Que eu não sei, mano Mas Aí fica os seus itens, mano Agora eu lembrei Você quebra e pega os itens Mano, muito bem feito Nossa, muito boa ideia, cara Eu nem lembrava mais o que que é Mas olha Mod muito bem feito Aí é real Real games que fez sim mod, pessoal Então Twitter dele Aí na descrição, tá ligado? Eu vou gravar mais um pouco, pessoal Aí vamos iniciar o primeiro episódio Quero que eu mesmo conseguir Eita Eita que eu tô Quero precisar de iluminação rápido Aqui, tô chegando no chão Deixa eu aumentar o brilho do celular Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui, mano Tem muito no Minecraft, então Aqui Cadê, cadê? Righteous É, não melhorou muita coisa, né? Peraí, tô num buraco O que que eu sei? Isso eu sei Aqui Melhorou assim Eu que tava lá no escuro Ó, aqui a gente tem aqui Quantas pedras Ó Tem até muito já Caraca, a gente quebrou bastante Ideal aqui pra nós Vamos colocar aqui embaixo A gente pode já assar um tronco, né? Primeiro É Não tem um tronco só Não Assar ele, né? A gente faz um carvão Daí vai ser bom A gente pode O resto das madeiras Já passar a carne Porque o carvão Vamos fazer tocha, né? Que precisa de iluminação Vamos buscar já Não, não quero ligar o... Aí, temos iluminação já Deixa eu ir lá Crafitar aqui Depois de manhã Quando amanhecer A gente pega mais madeira, né, pessoal? Temos um primeiro abrigo Bem ruim, na verdade Porque tá bem difícil, mano Tô com medo Caramba aqui E é isso aí, cara Então, o que a gente pode fazer aqui Vamos ficar mais um pouco aqui atrás Porque tem um mob aqui, ó Já era, mano Fazer mais aqui, ó Vamos ver aqui A gente pode craftar esses negócios aqui Olha a maçã dourada Isso aqui é fácil Que é normal No Minecraft mesmo Olha Caraca, mano O que é isso aqui? O que é isso aqui? Entendi Tem esse outro aqui Vai fazer isso aqui Eu tenho que ver, mano Eu não sei o que é isso aqui Mas, olha Dá pra fazer rápido Não sei pra que serve Isso aqui tem que ver com ele, cara Pra que eu vou usar essas coisas, tá ligado? Tipo assim Eu não manjo esses dois mods Que ele me deu Então eu tenho que saber pra que que eu vou usar, né No caso das coisas, né Vou me informar com ele, no caso Beleza Beleza Aqui, ó A missão, mano A missão do TeamCraft aqui, cara Eu nem lembrava disso Que bom, né Já posso fazer, né Redstone, né Mas Redstone eu não tenho Minerar é porque Acho que o primeiro objetivo Vai ser, tipo Primeiramente minerar Por quê? Porque minerar Por causa que Eu tenho que encontrar Minérios pra poder fazer Os morfadores, né Eu tenho que achar Em flores normais no Minecraft É o que eu lembrei Tenho que achar Se for normal Caraca, vai ser complicadinho Acho que as flores normais Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus Tá lagando pra caramba Tá lagando pra caramba E um Creeper explodiu ali Um Creeper explodiu ali Um Creeper explodiu Eita Pô Caraca, outro Creeper, mano Caraca, mano Eu vou morrer Ah, vai Ah, dá licença, meu Aí é foda, mano Duas aranhas Três Me mata de uma vez Me mata de uma vez Pô Pô, cara O que tá acontecendo aqui, mano Caraca Lagoa geral, pessoal Lagoa geral Não tem nem o que fazer, né Que coisa, cara Eu tenho que me armar rápido, cara Eu tenho que começar a passar as noites Dentro de casa mesmo Porque, tipo, não dá pra sair Sem estar armado, cara É muito foda, cara Mas beleza Vamos lá, então Então, né Eu peguei meus itens E removi todos os itens Dropados com o Too many items, né, cara Com o Tox Mas é isso, pessoal Então Eu vou pegar um pouco de madeira Porque eu tinha que precisar Lembra que eu tava pegando antes E é isso que eu vou fazer agora Beleza Então eu vou pegar aqui madeira O baú de guardar essas florzinhas Que eu já catei aqui E é isso, cara Então eu tenho que minerar Então eu tenho que descer lá embaixo E no próximo episódio Eu vou minerar E vou ver se consigo fazer um morfador Beleza Aí vai ficar muito mais fácil Minha vida aqui no jogo Eita O que eu já vim batendo Que que é isso aqui Vamos com muita calma aí Ai, pro seu safado É tu mesmo, não é? Aqui, ó Pega meu pombo, cara Aí, ó Acabei mais fácil com esse mod de sangue Na moral, cara Só que tem esses sangues aí no chão, né Mas tudo bem A gente pegou Mais moedinhas Ah, vou lá ver qual que é o craft Que eu faço com lançar as moedas do jogo Vai ter um ping Vou matar aqui Que é comida, né A gente precisa de comida Tá tudo melhorando aqui agora, né Quanto mais fácil Quanto mais a gente consegue coisas, né Aí, vamos ali Em casa, né Nossa casinha aqui foi destruída por um creeper, né Pessoal Viu que tava lagando e tudo mais Eu tô sem craft inteira Vou ter que fazer uma nova Então vou fazer uma nova aqui Será que esse som tá muito alto? Eu não notei isso Beleza Por quanto aqui vai ser a nossa casinha, né Provisória Que eu vou fazer aqui Olha Preciso de um papel Só que bom Tem um craft aqui do negócio Uma vaga de pescar Seria ideal, hein Consegui coisa Vou fazer uma aqui, então Faz mais stickers Uma espada nova Mais stickers Uma careta nova também Seria bom Essa espada é É, precisa de uma careta mesmo Cadê? Nossa, tem mais pedra Deixa eu pegar aqui mesmo Pessoal, eu vou fazer essa casinha aqui Por enquanto Já tudo pronto No próximo episódio Eu vou só minerar, beleza? Então é isso, pessoal Beleza Tô quase acabando aqui Já só quero deixar as coisas As contas aqui Aqui Quero ver o que eu vou fazer Aqui com essa moedinha Olha Alchemic Hunter Vai ver o que meia Essa coisa aqui Olha a nossa flecha Bastão no Ranger Azul Preciso de 3 diamantes E os corantes Mano, eu não sei Quanto os corantes mais Agora aqui Olha, o lápis azul é fácil Só não sei Eu vou contar os corantes Essas cores aqui Pode fazer os Morfador Mas posso alterar Depois alterando o código Já que eu sou desenvolvedor mesmo E colocar pra fazer Com essas cores Essas daqui, mano Seria bem interessante Não acho Fazer com isso daqui Não sei Vou dar uma olhada depois Mas o que eu posso fazer O que eu posso fazer Com Como é que eu vou fazer Com madeira Que bom, posso É arma laser Pelo menos Se não conseguir os corantes Madeira e redstone Isso aqui Wood racer Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Preciso dos corantes Cara Eu quero que se encontre Você tem coisa Sorte corante Beleza Então é isso Então Eu vou ter Deixa eu pegar mais madeira Por enquanto Tem comida aqui Nossa Nossa Aqui mesmo Nossa Tivesse uma carry Aqui Pessoal O mod da carry Ia ser foda Caraca Mano Ia ser foda E agora É bagulha doido Cai dentro Cai dentro Isso aí Agora a gente tem Mais forte Por enquanto Tá bom Se eu for minerar Pessoal Minerar no máximo Ferro No off Pra fazer uma armadura E é isso Então é isso Meio E é isso Esse é o primeiro episódio Já vai deixando o like Quem comentar Hashtag Não sei Por enquanto Não sei Hashtag Jeff10k Eu vou fazer um Canteio inscrito Aqui também Beleza Mas tem que comentar Hashtag Jeff10k Beleza Aí nos comentários Já aproveita e compartilha O vídeo Pra gente estar Chegando Chegar os 10k Esse ano ainda Acho que é possível Mas vai ser bom Aquele ajudinho De vocês Beleza Então pessoal O vídeo ficou por aqui Eu vou arrumar Esse canto Tudo aqui Pra nós E no próximo episódio a gente vai minerar, beleza? Se bater 50 likes, cara É... Tipo, de até amanhã, sei lá É... Eu vou trazer, no caso Olha onde é que spawnou Uma coisa aqui, mano Eu vou trazer, no caso, pra vocês aí Será que tá uma caverna ali? Vou trazer pra vocês, pessoal Se bater 50 likes até amanhã Mais um episódio já já, beleza? Então, vai deixando o like aí Isso é importante demais, beleza? Morreu Morreu Beleza, pessoal? Então é isso por aqui mesmo Deixa o like aqui no canal Fala, fala nóis E... Fui